Excelentíssima vereadora Mirim, Sofia Porto Matheus, presidente da mesa diretora, meus colegas vereadores Mirins, a todos os presentes, em especial a vereadora Mirim da Legislatura de 2012, Ana Júlia, e aos agentes Mirins. Antes de começar meu discurso, quero agradecer à Câmara por nos ter proporcionado uma viagem tão boa para Brasília, onde aumentamos o nosso conhecimento em vários fatores diferentes. Obrigado. Cada vez mais pessoas estão morrendo no trânsito e nas rodovias do nosso estado, pois muitas não entendem o que são limites de velocidade. Então, estou aqui hoje para homenagear as pessoas que morreram injustamente nas mãos das outras. Foi inaugurado, no último dia 20, no posto da Polícia Rodoviária Federal de Blumenau, um memorial a todas as pessoas que morreram no trânsito. Vários familiares das pessoas que se acidentaram foram à inauguração do memorial e levaram rosas amarelas, relacionadas ao Mai Amarelo, o mês da conscientização do trânsito. O padre João Barman abençoou a todos e fez uma oração às vítimas. Várias entidades e empresas participaram desse evento, que é, com certeza, muito importante, pois mostra a todos qual é a realidade de hoje em dia, além de conscientizar a todos os motoristas. Logo após a cerimônia, foi feita uma blitz educativa, que mostrava aos motoristas a importância de dirigir seguramente. Muitas pessoas ergueram cartazes, dizendo frases como, faça a sua parte, mesmo que pouco, pois juntos fazemos muito. Ou também, no trânsito e diante da morte, somos todos iguais. Em uma placa de ferro, foi gravada a seguinte mensagem. Este memorial é uma reflexão à vida, a que foi perdida em acidente e a vida que foi salva graças à conscientização ou ao atendimento emergencial. Trata-se de um símbolo de persistência, força e união de todos por um trânsito mais seguro e humano. Leva ânimo e esperança, fazendo as pessoas acreditarem em si mesmas como agentes de transformação do trânsito. Com cada um fazendo a sua parte, mesmo que pareça pouco, juntos, construímos algo grandioso. No trânsito, nós precisamos prestar atenção apenas na estrada e nada mais, pois todo o resto atrapalha. Quantas vezes nós vemos pessoas usando o celular, atendendo uma ligação ou até se maquiando enquanto dirigem, sem contar as que dirigem embriagadas. Tudo isso nos mostra que as pessoas precisam ter responsabilidade quando forem dirigir, se não tiverem, podem ocasionar um acidente que nunca mais será esquecido. Obrigada pela atenção. Obrigada. Obrigada. Obrigada.